Senhor Deus, primeiramente queremos agradecer pelo fôlego de vida. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela saúde, pelo alimento de cada dia, Senhor. Obrigado pelo livramento a qual o Senhor nos dá a cada instante. Meu Pai, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez em Tua presença. Te bem-dizendo, Te glorificando e Te exaltando. Senhor, queremos agora Te pedir que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Abençoar a nossa noite e a hora que estivermos fazendo essa oração. Senhor, venha abençoar nossa casa, a nossa família com toda sorte de bênçãos do Senhor. Meu Pai, nos livra das armadilhas do diabo. Nos livra de tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para cada dia. Amém. Un saludo. Obrigado.